Ultimamente o que anda deixando as pessoas malucas aqui no Blocks Fruits é sobre a nova atualização, que muita gente vem chamando até de Blocks Fruits 2 porque basicamente vai mudar o jogo inteiro. Então hoje eu trago notícias quentíssimas pra mostrar pra vocês o que realmente tá acontecendo aqui no Blocks Fruits. Então já vai deixando aquele like, macetando um like na verdade, porque aqui tem vídeo todos os dias. Já vamos girar uma fruta? Ai, espinho não dá não. Esse aqui é o Hippie Indra, e recentemente ele vem postando várias dicas, vários spoilers do que realmente pode acontecer na próxima update do Blocks Fruits. E ele vem postando várias coisas, como tipo, ah, o que falta pra terminar na update, que nem aqui ele mostrou todas as espadas que eles estão fazendo o rework. E aqui ele também mostrou qual vai ser a próxima fruta do Blocks Fruits, inclusive eu fiz até tipo um vídeo explicando e mostrando e teorizando talvez qual fruta poderia ser. E hoje, novamente, ele postou mais uma fruta, e vocês podem ver que, cara, dá pra ver muito legal que fruta é essa. Ela é ainda mais indescritível do que a outra, porque a gente só basicamente vê um borrão branco com algo marrom, né? E isso deu uma pequena pista, né? E pelo menos dá um norte pra gente saber exatamente que fruta pode ser. E muita gente andou suspeitando, aqui nos próprios chat, que eu andei dando uma olhada, que eles suspeitaram que poderia ser a fruta do Mamute, que é uma fruta aí que existe, né, no mundo de One Piece. E muita gente falou que é o Mamute, que mandaram várias prints que pode ser o Mamute, né? O cara postou aqui do Among Us que não tem nada a ver. E eu acredito que realmente possa ser a do Mamute, tá? E por que que eu vou falar sobre isso? Bom, porque basicamente eles estão colocando a Kitsune pra ser, né, a fruta que vai ser muito forte. Eu não acho que eles vão adicionar outra fruta muito forte. Eu acho que eles vão adicionar uma fruta aí mediana, né? Não vão adicionar algo, tipo, tão... É... OP. Eu falo... Eu deduzo, né, que a Mamute não é tão OP e talvez eu possa estar errado. Porque eu não vi nenhum episódio do One Piece até agora que mostrou a Mamute. E nos outros jogos de One Piece que existe, a Mamute, ela não é tão forte assim, né? Inclusive, tem até as pessoas aqui que tentaram adivinhar, mas é muito difícil, né, entender o que realmente é. Tipo, pode ser que seja um Mamute ali, não dá pra saber, né? Aqui nos comentários você dá uma olhada, ó, e vê o que que... Tipo, o que que o pessoal tá falando, ó. Não é contado como um círculo marrom peludo, tipo... É, as pessoas estão tentando encontrar algo que possa fazer sentido. E de fato, eu acredito que possa ser a Mamute. Eu digo isso porque faria sentido ter essa fruta no jogo. E também porque quando a gente tem as Fruits Contente, né? Lá, basicamente, a gente não vê nenhuma fruta que, tipo, venceu aquele campeonato do Contente Fruits que tenha a cor, a marrom, né, a marronzada. Tipo, não tem essa cor meio marrom. É, eu até tentei pesquisar lá, dar uma olhada e ver se realmente tinha alguma coisa e eu não encontrei nada. Porque, basicamente, não tem, é... Isso, entendeu? Então, tipo assim, não adianta. Não adianta. É, eu pesquisei todas as frutas. É, algumas tem o tom de verde, outras não tem muito sentido. E se eles já pegaram a Kitsune lá, então não teria muito sentido, né, eles, basicamente, pegarem outra fruta. E, wow, como eu disse, existem outros jogos que possam ter essa fruta. No caso, caramba, o que aconteceu com esse jogo aqui? Como é que tira a música? Pera, eu preciso... Não. Meu Deus do céu! Como é que menu? Aqui, é... Configurações. Music. Pronto, pronto. Caramba, mano, como mudou. Aqui, meu Deus, o... Caramba, mano, o que que tá acontecendo, cara? O... Eu até esqueci o... Eu até esqueci o nome do jogo! Ai, eu esqueci o... King Legacy. Mano, como ele já tá, tá ligado? Tá muito joido, mas não era esse aqui que eu queria mostrar. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma fruta. Não tem a fruta, tá? Porque eu tenho que comprar os negócios. Cara, eu não comprei muita coisa aqui, não. Mas, né, aqui, possui a fruta do mamute. Caramba, mano, tipo, as coisas realmente mudaram. Deixa eu só vim aqui, ó. E vamos girar umas frutinhas aqui. É... Porque a fruta do mamute, ela não é tão difícil de, tipo, pegar. Ela é uma fruta que, inclusive, eu já peguei... Nossa, eu fui lá logo e peguei a... 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 A peka-peka. Ah! Caramba! Comum... Deixa eu ver que fruta é essa daqui. Eu acho que é a fruta da girafa. Cara, eu não lembro exatamente como que é a fruta do... Do mamute, mas eu tô gastando aqui... Bombe! Caramba, eu não vou conseguir a fruta do mamute, cara. É porque eu não tenho ela com Robux e, sinceramente, cara, eu não tô nem um pouco afim de te comprar. Tá, ela só... Ah, ela só aparece a imagem aqui. Eu não sei qual fruta que é essa daqui. Cara, não é a mamute, né? Tá, essa daqui é a girafa. Então, essa daqui pode ser a mamute? Ah, não. É spin. Aí, a gente tem a bomba. E eu vou continuar girando aqui, né, mano? Pra ver se a gente consegue a nossa mamute. Ah, e não é que eu acabei de conseguir ela. Deixa eu colocar ela pra cá pra vocês verem. E... Essa daqui é a fruta do mamute, né, mano? E isso que me faz entender que realmente possa ser ela, né? Então, a gente pode se transformar aqui. Vocês podem ver que é o mamute, que é tipo uma... Ele tem os ataques aí. Você fica transformado em mamutão. E, mano, é um negócio muito louco aí. Eu acho que sem estar transformado, você não consegue usar as habilidades... Não, até consegue. Rock, deixa eu ver isso aqui. Nossa senhora, o negócio parece ser bem louco. Bom, são as teorias, né? E eu realmente acredito que possa ser isso. E é meio difícil a gente, tipo assim, achar que é outra coisa. Porque, mano, eu não lembro nenhuma outra fruta marrom, sabe? Algo que, né, possa ser... Pra mim, é o que realmente é ali. Eu acho que é a mamute. É o que mais faz sentido. Porque eles meio que pegam, tipo, como base por outros jogos. Que já trazem, tipo, essas coisas há um tempo. Então, tipo assim, pra mim, o que realmente faz mais sentido é ser a fruta do mamute, né? Possa ser que não seja. Pode ser que, tipo assim, eu estou enganado. Mas, cara, pelo que eu andei eu dando uma olhada ali, dando uma olhada, pelo que o pessoal acabou pensando, né? Porque, mano, às vezes também é aquela, né? Tipo, o pessoal vai pro mais óbvio. Isso pode ser uma pequena trollagem. Pode ser uma habilidade. Até porque, tipo, o próprio Hip Indra, quando ele postou aquela imagem que vocês viram, que eu mostrei pra vocês, ele basicamente colocou a seguinte legenda. Você consegue adivinhar esta nova fruta? E, tipo assim, não tem nada que a gente consiga ver, tipo, como o nome do arquivo. Porque, tipo, se desse pra gente pelo menos poder ver, tipo, o nome do arquivo, sabe? É... Entender, tipo, como seria. Porque, pô, mano, se a gente pegasse ali o nome do arquivo, daria pra gente poder, mas, cara, ali não tem como a gente descobrir. Até porque, quando ele upa a imagem pra dentro do site ali do Twitter, ela basicamente troca de nome. Então, não tem como a gente realmente adivinhar qual fruta é ali, pelo nome, tentar descobrir de alguma maneira assim. Se fosse em outro lugar, mano, com certeza daria, tipo, pra descobrir. É... Mas, ali, do jeito que tá, não dá pra gente descobrir, não. Vamos aguardar mais um pouco, esperar, né? Até porque existem até programas que a gente consegue, tipo, recuperar o desfoque. Mas, ali, mano, é impossível recuperar o desfoque. Tipo, literalmente, ele fez de uma maneira que a gente não vai conseguir achar. A gente ali, daquele jeito, a gente não acha nem se a gente quiser, tá? Mas, pelo que dá a entender, é uma fruta marrom. Não me vem mais nenhuma outra na cabeça. O que mais faria sentido é ser a mamute mesmo. Porque eu acho que eles vão... Eles adicionaram aí a leoparde. Eles vão querer adicionar outras frutas. Inclusive, eu até gostei, do jeito que foi adicionada a leoparde. Porque, quando ela tinha sido adicionada aqui, eu não tinha gostado muito. Vamos ver aí. Vamos ver se ele vai dar mais alguns spoilers. Vamos ver se tem alguma coisa que ele pode falar. E, cara, se for o mamute, mano, vai ser muito engraçado, velho. Esse aqui, ele não é muito marrom, não. Ele é roxo. Mas, do One Piece, ele é roxo. Talvez eles possam fazer de uma cor de diferença. Tem essa, né? Eles podem, querendo ou não, mudar a cor da fruta. A fruta ser colorida igual a Dragon, que pode mudar de cor. Bom, mas... Aí complica a história. Eu ainda continuo achando que é a mamute. Então, meus amigos, comentem aí. Eu quero saber de vocês. É a mamute ou não é?